Deixa eu levar um ave também. Por aqui mesmo, é que é o Teino da Rei. Para que seja, por aqui mesmo, eu vou te livrar. É isso aí. Peraí! É isso aí, né? Fim aqui. Fim aqui na piscina. Fim aqui, né? Fim aqui, né? Fim aqui, né? Inscreva-se no canal